E que dessa vez vai falar de um buraco que caiu lá na Avenida Helio Prato. O Corpo de Bombeiros foi chamado para essa ocorrência por volta das 11 horas da noite dessa quarta-feira. Esse fato aconteceu ali na altura da QND 50. Ao chegar ali no local, a equipe do Corpo de Bombeiros se deparou com o Renault Dancer da Cor Verde de cabeça para baixo e por sorte o Nicole não havia ninguém no veículo. Nem o Corpo de Bombeiros, nem a Polícia Militar sabe a dinâmica desse acidente, pode ter sido o freio de mão esquecido. Graças a Deus não tinha ninguém na hora, ninguém se machucou, ficou ferido. E atualizações sobre esse buraco, ele já está sendo fechado para evitar outros acidentes.